Música Bora, vou pra ter bateria Vai dar certo Vamos lá Não tô enxergando nada Vamos devagar que eu não tô enxergando nada Vai voar Eu achei que ia tombar o carrinho Olha o que vai Sai estrelado Vamos lá 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 Como que tá aí a roda? Tô no chão E aqui já tem uma rampinha Mas aí vai levantar a frente? Não 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 Porque ela Então vai um pouco mais pra frente Vai tombar pra cá um pouco Inclinou, hein? Inclinou, hein? Mas o ponto Ah, foi bastante Ah, foi bastante Acho que a roda é lá Essa é bicha, eu acho Ah, foi bastante Ó, o João, ó Cupitronic, né? Bom, já já voltamos Ah, foi bastante 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, tchau. É um Turbo S igualzinho que eu tinha, mas parece que é tão pequenininho, ele é menor que o X3, é bom carrinho, tá andando? Está no 4x2 Estou com medo de ir lá Pronto, foi, rapidinho Ah, rapidinho Tomou Tomou, olha lá Não tombou de sorte, Jesus Você está filmando? Você está filmando? Estou, espera aí Gente, o cara é muito carota Não, era ótimo, ele tirou de direita? É Meu pai Segura aí para inclinar Ele é muito doido esse cara Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, parou, parou Já foi Foi E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Mais um capotamento. E aí, depoimento do piloto aqui, mais um cancan capotou. Ele tá muito escorado pra cá. O que aconteceu, cara? Faz aí, faz uma focinha aí. Ah, não acredito. Acho que não vai não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos ver se é homem nesse lugar. Vambora? Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai que dá. Como você, gente? Vai virar? Vai pra voltar aí, tá, gente? Aê, aê. Vamos lá. Nossa, tá virando. Vai, vai, vai. Vai lá. Vai, puxa. Joga no 4x2. Liga, vai lá. É de novo, vambora. Os caras vão pra lá, né? Não gotta. Obrigado, não. Não tá com medo, vambora. Liga é muito, não. Não é possível, não é. Não tá com medo, não. Não tem medo. Nem ele sabe o que ele fez, essa é a verdade Olha o Evandro, o homem que tomba e desbombou o TV sozinho Passou por fazer boidinho Aqui? Calma, se eu não fizer isso ele tomba Aprendi com o Evandro Se ele for tombar ele destomba se eu fizer isso, aprendi com o Evandro agora há pouco Mas é melhor ir com tudo e não ir devagar ele tomba Agora sai a estrada E aí E aí Parece que a gente tá na lua Parece E aí 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 Finalmente Finalmente Final da trilha É ali E aí 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 Finalmente estamos chegando Agora na pousada do Rodrigo Pois é Todo mundo cansado Chegando lá eu faço um vídeo direito de despedida Então que vamos Falta pouco, falta pouco Estamos chegando Tchau 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 Tchau